Eu não aguento mais o respirador, ele é muito grande, ele é um trambolho, tem que carratando aqui pela casa, é um horror! Para de chorar, Jackson! Chegou a tua solução aqui, olha! Uau! Vamos facilitar a vida da senhora pra limpar essa casa? Oi, você! Sejam bem-vindos ao... Recebidos do Jack e Rafa! Na tentativa de facilitar a sua vida, hoje nós vamos representar este produto que promete revolucionar a sua faxina. Dois, na verdade, né? Porque hoje a gente vai trazer um mope. Uau! Pra facilitar a forma como você limpa seu chão. E muitos de vocês pediram pra gente testar esse aspirador de pó portátil. Que serve pra quê? Limpar carro, limpar cantinho, assim, numa caminha. Acho que ali é aquela parte que fica ali na janela, que às vezes acumula uma poeirinha. Então, é pra facilitar a vida do povo. É, e pra você que tem gato, esse aqui pode ser uma mão na roda. A gente vai fazer o teste e a gente vai contar pra vocês se funciona mesmo. Vamos começar com esse? Vamos começar com esse. Esse aqui é o aspirador portátil, que tá dizendo que é pra casa e para carro. É mini, é portátil! Tem então ele, ele vem todo separadinho. Ó, ele é carregado naqueles cabinhos micro USB. E o que a gente tem dentro aqui desse pacotinho de plástico bolha? A gente tem o aspirador. Esse é o motor, né? Isso. Essa partezinha aqui que a gente encaixa. Pera aí, ok. Tá encaixado. E a gente tem aqui essa ponteirinha que a gente coloca aqui atrás. E daí essa aqui serve pra quê, Rafael? Assopra. Ele assopra pra você limpar aqui na caixinha até a amófera, ó. Pra você limpar ele em teclados, de computadores, etc, sabe? Pra você parar de guspir nas coisas. Em vez de você assoprar, você manda ele assoprar. Isso. E daí a gente tem aqui um caninho que a gente encaixa aqui. E daí tem aqui uma ponteirinha bem fininha. Feita já justamente para pequenas coisas, né? E aqui a gente também tem essa ponteirinha aqui que tem uma escovinha junto. Liga pra ver como é que é. Ó o barulho. Isso, ele corta. Barulhento, barulhento. Silencioso. Silencioso não é. Então, vamos fazer um teste aqui? Ele promete ser silencioso? Não. Não. Não tá falando sobre isso. Então, a gente não pode dizer que ele mentiu. Me lembrou aquela blogueira que fala Olha esse secadão de cabelo. Então, ele é silencioso. Ele é muito silencioso. Olha o barulho que ele faz. Muito silencioso. Se você tem areia parecida com a Nossa Senhora, você sabe que tem esses cantinhos aqui onde ele se acumula. Então, dá uma passadinha aí pra ver. Olha lá, Rafael. Olha lá. Pegou até cabelo. Pegou areia, pegou pelo. Deu um jeito mesmo. É, não. Eu achei eficiente. Mas, o principal teste que eu queria fazer é no carro. No carro, Rafael? Porque ele tá meio sujinho lá. Vamos lá testar? Então, bora pro carro. O Jackson precisou parar pra resolver um outro negócio ali nosso. Então, enquanto isso, eu vou com vocês lá no carro pra testar o aspirador. Ó, a gente tá com uma sujeirinha aqui de areia pra gato. Limpou. Não faz o serviço de um aspirador normal, mas eu moro num condomínio que eu não tenho como trazer um aspirador daqueles grandão que eu tenho em casa. Não tenho tomada pra colocar. Então, aqui pra fazer uma coisa assim menorzinha, né? Uma limpeza básica. Achei que vale a pena. Pensar que essa ponteirinha ajuda bastante também. Mas, olha a quantidade de sujeira que ele puxou. Olha só, como tá carregado já. Eu achei que valeu super a pena. Mas, o único defeito aqui, o barulho dele é bem alto, né? Já é outro dia, porque aquele dia que a gente começou a testar o aspirador, não deu tempo de fazer esse outro. Mas, a gente voltou aqui pra testar o MOP agora, né? Tá num valor muito bom. Eu não lembro de cabeça, mas eu vou colocar aqui na tela. E, vamos ver? O que que ele promete? Vamos ver, vamos dar sequência pra essa limpeza dessa casa, Rafa. Olha só. É um MOP padrão. Esse é aquele tipo de MOP que vem com a caixinha pra água ali, né? Coloca uma vinha ali, daí dá uma espreizada na hora de limpar. Água, produto de limpeza. E o teu piso aceitar. A cor é bonita, né? Eu gostei da cor. Ele tem essa parte de tecido aqui pra limpeza, né? Esse recipiente pra colocar, que encaixa nessa parte aqui. E, daí, tem esse gatilho aqui, onde você aperta e ele faz o trabalho do spray. Vamos colocar um pouquinho de água aqui? Vamos. Só pra contextualizar vocês, a gente tem um semelhante que a gente comprou alguns meses atrás. A gente comprou no mercado, que a gente faz compras aqui. Esse aqui foi quase R$150, acho que foi R$148, R$147. Então, comparado pelo preço, eu achei que esse aqui compensa, né? A única diferença é que ele é um pouco menor. Então, aquele ali menorzinho. Mas, pra nossa casa que é pequena, até que compensa, né? Serve tanto pra você passar, pra tirar a poeira, pra passar, pra tirar, limpar as coisas, né? E, daí, espremer isso aí e limpar a casa. Encaixa aqui, né? Lá. Tem esse aqui, a gente encaixa aqui. Aqui não encaixa o jeito. Aonde? Aqui. Aqui? Tem que encaixar bem, encaixar. Aí. Encaixar essa outra parte. Tem que ouvir o crack. Basicamente é isso. Olha que bonitinho. Ai, eu gostei de ouvir passar. Vou apertar pra ver se vai. Olha lá, ó. Spray. Então, esse mop é muito interessante. Pelo preço dele, eu achei muito bom. Não, e esse aqui, a gente que tem gato, vocês que tem gato, às vezes derrubam um pouquinho de água ali na hora que eles vão beber e tal. Derrubou, você tá cozinhando. Derrubou um pouco de água, passa aquele spray, ó. Não precisa nem pegar um pano, nada. Ele já tem um paninho aqui embaixo. Rafael. Ele já tem, mas uma dica que eu dou é enrolar um pano. É? Porque eu prefiro, esse aqui tem gente que compra, muita gente tem dúvida como é que esse aqui funciona também, mas tá vendo? Ele é um velcro. Um velcro. Então, ele gruda ali. Eu sempre coloco porque é mais fácil, eu acho, que lavar o pano que você passar aqui em volta, deixar em volta no mop. Eu faço isso com esse, pelo menos. E do que achar esse outro ali depois pra vender. Eu acho mais prático colocar o pano. E como vocês podem perceber, o café gosta. Eu acho importante limpar a casa. Que grande que você tá afim. Ele agora tem um amigo. Pronto. Tá aprovado. Os dois estão aprovados. É, café. A única coisa que eu ia falar que eu achei que esse aqui tem de defeito é o barulho. Bem alto. É isso. Se você procura uma coisa silenciosa, não é aqui. Mas ele é forte, ele é bom. Ele é bem legal. A gente passa aqui no sofá, ele puxa bem ali as arinhas dos gatos. Exatamente. Você que tem gato com aquela areia fininha. Sabe quando tá um restinho assim em cima do sofá, em cima da cama? Só passar ali, né? E acordar o resto da casa. Esse outro aqui, eu achei bom também. Só tem uma coisa, amor, que a gente tem que ficar atento. Porque, por ser muito barato, né? A gente desconfia. Então, vamos ver se esse spray, se esse negócio que aperta vai estragar, né? É uma coisa assim que dá em mais a média e a longo prazo. Que a gente vê se quanto tempo vai durar esse aqui. As peças parecem fortes. Tem alguma consideração? Eu gostei. Muito bom. Eu só não quero usá-los. É. Quem vai limpar a casa, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, manda pra aquela pessoa que tem neura de limpeza. Manda pra ela. Fala, ó, pra você, pra facilitar a sua vida. Envia pra essa pessoa. E não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. No arroba Rafa, do Mickey Jack, do Mica. E, às vezes, é lá nos stories que a gente mostra primeiro os produtos. Porque lá dá pra deixar o link bem bonitinho. Aí você consegue acessar fácil. E se você quiser sugerir algum produto pra gente testar aqui, deixa aqui nos comentários. Aproveita. A gente tá testando todos esses produtos pra ver se realmente vale a pena. Esses aqui valem a pena. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Esperamos vocês nos próximos. E tchau você! Mãos para o alto. Vou te ensurdecer. Mãos para o alto. Mãos para o alto. Mãos para o alto.